Chegou a nova coleção de bonecas da Ladybug. São super fashion. Carrega no botão da caixa mágica e voilá! A scooter da Ladybug está pronta para entrar em ação. Com a boneca vestido de surpresa, podes transformar a Ladybug em bug no ar com um só toque. Ela muda de vestido as vezes que quiseres. E na torre gigante, cheia de esconderijos e acessórios, chegou a hora de salvar Paris. Miraculous Ladybug, da Concentra.